Eu vou valorizar também uma outra mulher, que está aqui comigo, Vanja. Tudo bem? Tudo. Você viu que bacana? Eu estou muito feliz de estar aqui essa semana também, com essa questão da mulher. Eu também, parabéns, viu, inclusive. Obrigada. Já que quarta-feira, senhorita, não vem aqui, mas eu vou te já parabenizar. Muito obrigada. Só que, Vanja do céu, me ajuda. Eu vou te ajudar. Dia 10 está aí, menina. Você vê que coisa? Dia 10, olha, cai. Cai, cai. Não dá para fugir. Não foge. Não foge. E aí, Vanja? E aí, meu filho, eu tenho a solução. Diga para mim, por favor. Gente, você que está todo dia 10, já fica já naquele friozinho na barriga, aquela emoção para poder pagar o seu aluguel, não fica assim, gente. Vamos resolver isso, vamos mudar. Eu estou aqui para ajudar vocês, financiando uma casa. Nada como você pagar algo que é para você, que é algo que já vai estar voltando para você. Além de tudo, Israel, imóveis hoje não tem outra, uma melhor aplicação que você tem. Verdade, né? É, porque ele só está aqui e valoriza. Melhor que poupança até. Então, é o seguinte, eu vim aqui hoje fazer um convite para você não sofrer no dia 10, para você vir para a imobiliária, vir aqui para a Vanja Imóveis, onde a gente vai conseguir resolver o seu problema financiando uma casa. E agora as parcelas, assim, não é aquela parcela tão alta. Não, não é. É que nós temos que meio que quebrar um pouco uma visão aí, que muitos, antigamente os nossos avós tinham, ah, pagar uma casa aí 20 anos, mas eu conheço clientes meus que já pagam há 10, 12 anos imóveis e pagam aluguel. E sem falar, né, que falavam, ah, vou pagar daqui 10 anos, e ó. Na voa, gente! Parece que foi ontem, que é o ano 2000, nós estamos em 2023. Já era para estar finalizando o pagamento. Já era para estar pago a casa já. E a outra coisa, que na sexta-feira, quando eu vim aqui, eu fiz um convite para aquele proprietário que tem o imóvel fechado, que não sabe se vai vender, se vai alugar. A Vanja Imóveis está precisando de imóveis para venda ou locação. Quero convidar novamente para esse proprietário nos procurar. Só que tem um detalhe, eu passei um telefone, eu queria reforçar o telefone que realmente vai ter o retorno, que essas pessoas vão poder ter, assim, o melhor atendimento com a minha equipe lá do escritório, que é o 67-2104-3571. Opa! Calma! A senhorita está muito nervosa. Eu estou com pressa! Repita! 67-2104-3571. Não, é 3571, né? Sim. Sim. Olha, eu até falhando a cabeça. Por que a senhorita está nervosa? Hoje é segunda-feira. Calma! Quero desejar também uma ótima semana para todos. Calma, Vanja. Desacelera. Porque senão daqui a pouco já vira outra semana, tá eu e você aqui novamente. Se você está com o imóvel parado. Exatamente. Certo? Não sei se eu vou vender, se eu vou alugar. O que eu faço? Entre em contato com a Vanja. Isso. Se você, assim como eu, também está naquele desespero do aluguel todo dia 10, entre em contato com a Vanja também. Financie o seu imóvel. É o melhor dinheiro aplicado nos últimos tempos. Exatamente. Outra coisa que eu queria avisar é que esse telefone que eu passei, ele é o WhatsApp também. Pronto. É fixo, mas é o WhatsApp também. 2104-3571, 2104-3571, Vanja Imóveis. Agora sim. Muito obrigado. Feliz Dia das Mulheres. Uma semana maravilhosa para todos.